Mas você realmente ganhou grande popularidade, ganhou nome quando você inventou o personagem aí, o Primo Pobre. Primo Pobre. Que é parente do Primo Rico, né? É quase isso. Conta essa história aí do começo pra gente. Na verdade a minha história é totalmente aleatória nesse meu canal de finanças. Eu sou músico, minha formação é na área de música, nunca fui dessa área de finanças, investimento, absolutamente nada. Você nunca focou em ganhar dinheiro. Eu até focava em ganhar dinheiro, não sabia como multiplicar ele com investimento. Eu sempre falo que eu fui muito bom pra trabalhar e muito bom pra não gastar dinheiro com besteira e conseguir juntar pra realizar meus sonhos. Só que eu nunca manjei nada de investimento, era o típico o cara que deixa dinheiro na poupança, né? Que nem você brincou no começo aí. Mas eu sempre gostei muito de ensinar pessoas. Então em 2013 eu criei um canal de música no YouTube, que existe até hoje, ensino violão, bateria e tal. Mas nunca consegui viver dele, sabe? E tive que dar uma maior merreca e tal, de visualizações. Nunca ganhei dinheiro mesmo com aquele canal, mas eu sempre tive um sonho, né? Caramba, bem que eu podia virar youtuber algum dia e trabalhar só com isso, né? Mas não rolou. Passou 2013, 14, 15, 16... E você trampando como músico? Trampando, na verdade eu trampava numa escola como auxiliar de escritório, essas coisas, né? Auxiliar de administrativo. E eu tinha uma... A minha formação era como músico, então eu dava aula particular de música. E tinha uma banda de músicas também pra tocar em casamento, esses negócios, né? Legal. Aí, só que como eu sempre gostei muito de ensinar, eu tinha um canal no YouTube onde eu ensinava qualquer coisa que eu aprendesse. Mas totalmente aleatório, nada de finanças, né? Como consertar as coisas, como arrumar, como lacerar o tênis, estar apertado, uns bagulhos, nada a ver assim, né? E eu devia ter uns 30, 40 inscritos. Aí, em novembro de 2020, eu aprendi... Eu tinha acabado de casar, recém-casado, financei um apartamentinho lá em Osasco, que é onde eu moro até hoje, né? E eu descobri sobre um negócio chamado amortização. Que é quando você faz um financiamento imobiliário, além da sua parcela normal, você dá um valor a mais todo mês e você consegue acelerar muito o processo de equitação do teu AP pra ele ser teu de fato, né? E eu tinha meu canalzinho lá, falei, cara, vou ensinar sobre isso, né? A gente ensina sobre tanta coisa aqui, né? Vou falar sobre isso. Aí, meti o celular lá, cheguei do trabalho cansado. Galera, hoje eu quero ensinar vocês como fazer amortização. Amortização é isso e isso, acontece assim, você faz assim no aplicativo da Caixa Econômica, beleza. Cara, estourou o vídeo. Tipo, viralizou totalmente, né? Tipo, 50 mil views, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões. Eu falei, mano, que loucura, velho. E aí, o meu canal, esse canal no caso, né, foi de 30 inscritos pra 230 mil em um mês. Você vê como é o poder de um vídeo que viraliza, né? Na internet, no YouTube e tal, né? Então, estourou. Aí, a galera começou a querer mais. E eu pensando, caramba, mano. Eu não sei mais nada. Eu gastei tudo. Eu só aprendi a amortizar meu apartamento aqui, rapaz. Aí, mano, só que aí você pensa, né? Tem um canal que tá estourando. O meu outro canal de música demorou, tipo, 5 anos pra eu conseguir 10 mil inscritos. Esse aí, em um mês, eu consegui 230. Eu falei, vou aproveitar isso aí, né? E aí, eu pensei nisso que eu acabei de falar aqui. Cara, eu não sou esperto em finanças, mas eu sei que, assim, eu sempre fui pobre e nunca fui cagado na vida. Nunca fui lascado, endividado, sabe? Mano, por quê? Porque eu sempre soube trabalhar e trabalho inclui renda extra, né? O brasileiro tem o costume de achar que com o salário dele ele vai mudar de vida. Mas não vai. Ainda mais com essa média salarial ridícula aqui no Brasil, né? Salário mínimo de 1.300. Às vezes a pessoa me pergunta, Duda, como é que eu faço pra mudar de vida? Eu ganho 1.400, não tô conseguindo. Mas nem vai, né? Você vai ter que fazer outra coisa. Então, eu comecei a falar. Comecei assim, né? O pessoal pediu outro vídeo. Daí eu gravei lá. Bom, galera, fiz um vídeo aqui e tal. Vocês pediram outro. Então, tá bom. Então, eu vou falar. Cara, se você quer mudar de vida ou se você quer deixar de ser um pobre todo lascado, primeira coisa que você tem que fazer é deixar de ser burro, cara. Porque o que mais tem é gente burra pra caramba, velho. Cara, e eu vou te falar, mano. Eu sei que tem gente que tá na pobreza porque realmente tá lascado, que tá desempregado, porque a pessoa perdeu tudo na pandemia. Mas eu posso falar sem sombra de dúvida, mano. Meu canal tá indo pra 1.700.000 inscritos. É o maior canal de educação financeira pra pobres do Brasil. 95% da galera que me segue tá vendo que é pobre porque faz burrice, e não por causa de dinheiro. Caramba, é muita burrice. E aí foi isso que eu falei naquele vídeo. Pô, velho. Você ganha um salário mínimo e quer comprar um Nike Air Jordan? Larga a mão, mas você merece estar nessa vida podre aí, mano. Você é burro demais, mano. Você tá vivendo pra impressionar os outros em vez de dar qualidade de vida pra você e sua família, né? Aí comecei. Eu não tinha chefe. Não tinha ninguém me dando ordem. Não sabia se ia dar certo o canal ou não. Comecei a sentar o reio. Mas, falando como eu falo com os meus amigos. Eu não sou coach. Nunca fui especialista nisso. Então, falei o que eu sabia. Vamos falar, vamos falar. Trabalhar, galera. Trabalhar. Você tá com o seu trampinho aí. Pô, eu tenho seis trabalhos. Você tem um trampo, trabalha oito horas, hora comercial e acha que é isso. Não vai ser. Você vai ter que ralar mais. Ah, mas que injusto. É, fazer o quê? Quem falou que a vida é justa, né? Então, eu comecei a falar uns bagulho na lata e a galera curtiu. Porque é um bagulho na lata, mas que funciona. Entende? Tipo assim, a galera começou a perceber. Caramba, mano. É verdade. Esse cara tá falando aí. Aí o segundo vídeo também viralizou. Passou de um milhão de views. E foi indo, foi indo. E aí, cara. Na verdade, aí eu sempre falo do... Sou seu parente do Primo Rico, né? O meu canal começou a crescer, crescer, crescer. Nem tinha nome. Meu YouTube. Era o meu canalzinho pessoal lá. Sabe quando é tipo... Youtube.com barra HTX24... Não tem nem nome. É, não tem nem nome. Aí a galera começou a me chamar de Primo Pobre. Numa referência ao Primo Rico. Ah, não veio de você o nome. Eu nunca planejei ser um educador financeiro. Nunca na vida. Nunca nem imaginei, cara. Só que aí o vídeo... O canal começou a bombar, começou a crescer. A galera começou a me chamar de Primo Pobre. Numa referência ao Primo Rico que eu nem conhecia. Nunca segui, cara. É o que eu falei. Eu nunca fui dessa área. Então você tava bem endividado. Então, eu... Cara, eu... Simplesmente rolou. A galera começou a me chamar de Primo Pobre. Eu dei esse nome. O nome pegou, né? E aí foi crescendo, crescendo. Por 2021 inteiro eu continuei trabalhando na escola, na horário comercial. Minhas outras rendas extra. Aí em 2022, quando eu vi que o canal... Porque você tem que ter calma, né? Vai que fogo de pá e o negócio aí já estoura, né? Então, quando eu vi que deu certo. Aí eu consegui pedir as contas lá do meu trampo. E hoje eu sou youtuber em tempo integral, né? Então o meu canal... Ficou ainda dois anos conciliando. Fiquei. É de meia ali de 2020 até o comecinho de 2022, né? Até depois eu continuei trabalhando, só que em vez de ir todos os dias pro trabalho, eu ia só três vezes. Aí eu fiz um esquema lá na escola, né? Mas foi muito legal. Então hoje, o Primo Pobre, qual que é o diferencial? É o canal de educação financeira que é voltado pra pobre. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? É diferente, mano. Desculpa, quando você fala pobre, é muito louco. Porque você fala o pobre... Ah, o pobre. O cara imagina o pobre, aquele cara que mora lá não sei aonde. Não. Mas a gente também tem que falar do pobre, que é o pobre de classe média. Que tem dinheiro e gasta tudo. E cai nesse lugar do endividamento que você tá falando o tempo inteiro, cara. E muitas vezes é porque quer ter uma vida que o salário dele não condiz. Tem um vídeo de vocês, acho que é um dos mais antigos, se não me engano, né? Que é o classe média alta, eu acho, o título dele. Exatamente. É engraçado. Eu fiz cuiu esse aí. Foi, foi. Eu lembro vagamente desse aí, mas assisti faz muito tempo já. Que o cara tinha uma Land Rover, sem volta de busão. Uma CRV. O mendigo. Ah, é, vai tentar vender a CRV. Primeiro os caras falam mal de tudo, ah, porque meu filho, nananana, depois o cara tá ali, não, não, tô vendendo a CRV pra você, cara. Não, não quero comprar, não, porque, não, não. Aproveita, mano. O cara do Mercedes chegou. Eu só paguei três parcelas, mano, você assinou minhas outras 27, né? É isso. O cara tava na terceira, o mês já tava lascado já, né? Mas isso que o Barros falou tem a ver muito, né? Você, as pessoas não entenderam ainda a diferença real da palavra e do que é ser pobre. Às vezes a pessoa acha que o pobre é aquele cara miserável. É. Né? E não, velho. É tipo... Bom, isso você vai saber melhor que todo mundo, mas existe uma ilusão de querer se colocar em outra classe. Não, eu sou classe média. A classe média é uma classe hipócrita, né? Vamos ver. Ela é o pobre que ele tem... Que se acha rico, né? É o pobre numa grande festa fantasia, fantasiado de rico, né? É o doblê de rico, né? Exato. É o que a gente mais bate no canal, porque é da onde a gente veio, assim, da classe média, desse... Onde a gente transita, onde a gente vê e onde a gente vê exatamente isso. O cara tá rotando peru até ontem. Não, porque eu tô com esse carro, não sei o que, o cara perde um emprego, mano. O cara perde um emprego. Ele fica dois meses desempregado. Ele já tá tentando vender os negócios ali, ainda tá fazendo umas coxinhas ruins. Porque o cara não tem mais renda e o cara não tem de onde tirar. Por quê? Porque quando o cara ganhava, vamos dizer, 20 mil, ele gastava 30. Que é mais ou menos um encontro do que você fala muito no seu canal. Você sabe que... Qual que é o conceito de pobre, né? Porque realmente tem vários níveis de pobreza. Tem classe A, B, C, D, E no Brasil. Tem um monte de níveis, né? Tem até o grau que é extrema pobreza. Que é o cara que acho que é 105 reais por membro da família por mês. Então tem gente que é muito pobre. Mas como que eu gosto de caracterizar o que é o pobre? Claro que o dinheiro influencia, mas... Se você tá todo endividado, não tem dinheiro nenhum sobrando no banco e trabalha que nem uma mula só pra pagar conta e boleto, você é pobre. Independente do teu salário. Tem médico que é pobre, né? Isso. Cara, eu já fiz evento, tem exemplo que não dá pra eu dar aqui, né? Mas é muita gente, e eu volto a falar isso. Porque isso aí parece que é papo de rico. E um bagulho que eu não gosto é papo de coach. Esses caras que falam que é pobre porque quer. Não, não é fácil assim. Mas eu posso falar, cara, a maioria das pessoas que seguem o meu canal comprovam pra mim e admitem. Duda, eu tô mudando a minha mentalidade e isso tá fazendo eu mudar de vida. Não é que eu tô ganhando três vezes mais e tô mudando de vida. É muito. Só que qual que é a treta? A gente não aprende sobre educação financeira nunca na vida. A gente não tem incentivo nenhum a isso. Não é interessante. Não, é melhor deixar lascado mesmo. Quanto menos você pensar, mais você depende de mim. Exato, controle, né? Os caras ganham de juros por negócio estourar lá, pelo cartão estourar, por cheque especial. Quanto mais as pessoas estiverem desesperadas por um pedaço de carne, menos eu preciso pagar pra elas. Exato. Então, tem muito esse mal. E aí o que eu trago, né? Cara, tudo bem. Você não teve educação financeira na escola. Você não teve educação financeira na faculdade. O governo não te ajudou. O sistema não te ajudou. O presidente não te ajudou. E daí? Quem é que te obriga hoje a assistir Big Brother em vez de assistir um podcast sobre finanças? Quem é que te obriga a assistir A Fazenda? Em vez de ver algum vídeo, conteúdo sobre educação financeira? Quem é que te obriga a ler Harry Potter em vez de tantos livros de e-book de graça que tem sobre finanças? Então, eu bato muito de frente com essa terceirização. Ai, tem muito coitadismo. Mas ninguém me ensinou. Eu também não, caramba. Ninguém me ensinou, né? Só que em um ano eu aprendi mais do que nos 30 e poucos anos anteriores sem graça real. Foi questão de... Peraí, velho. Educação financeira é algo que precisa ser aprendido. E faculdade não te ensina a lidar com o teu dinheiro. Por isso que a gente vê tanto cara famoso, político, jogador, ator, tudo lascado hoje, mano. O cara era burro? Não, não era burro. Ele era inteligente. Ele tem formação. Só que formação universitária, currículo bonito, com PHD e mestrado, não te ensina a lidar com o seu dinheiro de forma inteligente. Então, a gente tem que trazer essa responsabilidade pra nós, não pros outros. Ah, eu vou esperar que o presidente mude. Vou esperar que não sei o que lá, que o programa, que não sei o que lá, sabe? Traz pra você a responsa de fazer seus corres e começar a mudar a sua mentalidade sobre dinheiro. Porque dá pra mudar de vida, mesmo que o teu salário não seja astronômico. Tchau, tchau.